E é desse jeito, é mais ou menos assim Vindo da balada, do campo limpo Eu tô na área, firmeza, tá limpo Vou ler responsa, mano, tudo firmão Tirei uma onda e uma curtição No ponteiro, no relógio, quatro e meia Tá marcando, desde o alado Eu vou voltar pra casa andando De tênis, calça, jeans Bombeta, emblema do meu Santos E tampado na jaqueta Na fé, na paz, eu sigo meu caminho Eu tô com Deus, ladrão, não tô sozinho Mas daqui pra casa, é grande a caminhada E eu vou cortar por dentro, pois conheço as quebradas Filhando meu caminho, portando pela favela Andando com cuidado e com cautela Lembrança vem na mente, eu fico apreensivo Fui na quebrada, eu já perdi uma paz ali Lembro do mano que morreu, perto do Ibi O Bire e o Bavá quando voltava no orelha E aí, vamos esquecer, truta, isso é passado Toma a vontade só, estrombar o cara errado E tiveram o final triste, infeliz Sua alma está no céu, seu corpo no São Luís Aí é meio liga só no país, mundo dominó Tem que jogar o jogo, sem dó Mas aí, deixa quieto, vou mudar o pensamento Intendido, acurado, que esse mau pressentimento Na fé, eu vou pivô, na fúria, ripá Me esquivando da ira, nos programados pra matar Balada louca, truta, passe o pano Bolê cabuloso, sem boi pra fulano Balada louca, truta, passe o pano Só cachorro louco na aia, brincando Balada louca, truta, passe o pano Bolê cabuloso, sem boi pra fulano Balada louca, truta, vou estando Só cachorro louco na aia, brincando Terreno que cai, a desconfiança aumenta A noite é sinistra, macabra, é tensa O maluquinho vem na minha direção De bobojaco, nove na mão Isso não é foda, não falha, é seta Vou me esquivar, eu vou sair da reta É melhor prevenir do que remediar Intremo sul, vacilou, é plato, plato O nosso está precipitado, sei lá Quem sabe, mas a noite é traiçoeira com surpresas Consegui novo rolê, na boa disposição Vestirão na fúria, pois aqui é meio tocão De longe eu vou ganhando, a barca vem chegando Cabando, ligando pra fora, guardando Porrada, neguinho, crujando Uma geral da empolsa, puxar a capivara Qual que foi, qual é, não tem vencer, não posso estar Aí branquinho do caralho, vai Sai vazado, outra mão, por te trovar Vacilão, cê vai pro saco Pela ordem, não se deixe avalar Pois esses filhos da puta só querem humilhar Mas Deus é grande, mantei a mente Nada como o dia de amanhã Porque aqui se faz, irmão Aqui se paga, ditado popular Jotista praga, mas não falha Tô chegando na minha quebrada Capão redondo, malandro, tô em casa Sem palavras, fruta, passe um pano Rolê cabuloso, sem coi pra fulano Agradeço ao Luiz Jesus Que me guia, obrigado Senhor Meu Deus, por mais um dia Guerreiro como sempre, na fúria Parceiro, os ideias de rocha Na área do gueto No próximo rolê Vou traçar no prato, me envolviu na fule Eu e os meus manos Balada louca, truta Não esquece, no próximo rolê A rima prossegue